Fala rapaziada começando em mais um vídeozinho para vocês se você é novo no canal se inscreve aí a gente já bateu 25 mil cara isso aí agora bora bora bater os 30 mil com 30 mil inscritos aí no canal beleza então já deixa o like no início e outra vamos tentar bater 1k lá no instagram cara clica no primeiro link tá na descrição aí é meu link lá do instagram só clicar direto postando as fotinha fazendo alguns stories lá beleza só clicar no primeiro link vão tentar bater um cara de seguidor lá velho que ela tem uma função muito boa cara porque tipo quando eu pegar 10k de seguidores eu vou poder botar tipo link lá na história lá no history tá ligado tipo lançou um vídeo aí só você arrastar o dedo pra cima tá ligado então clica aí segue lá beleza então vamos ver o que a gente vai fazer hoje em cara eu vi nos comentários muita gente tá me pedindo pra tirar carteira tira carteira tira eu falei no vídeo anterior que ia tá fazendo alguma coisa naquela pistolinha mas eu tô achando melhor a gente na carteira antes cara aproveitar que a gente já tá com bastante dinheiro tá ligado e vamos tirar carteira mas eu vou jogar de primeira pessoa tirando a carteira só esse vídeo a gente vai jogar de primeira pessoa beleza vamos ver como é que vai ficar então o que vou fazer eu vou chamar então vou ali com a parada que eu sei que a gente vai gastar um dois e quatrocentos para poder tirar a carteira correto então vou tirar o dinheiro aqui muita gente me pediu faz e de primeira pessoa só um então vamos fazer só um vídeo de primeira pessoa só precisa como é que é beleza então vamos aqui retirar dois e botar três mil vocês estão ligados que esse cara do uber deu uma facada velho é só fazer barulhinho da caixa eletrônica vai ver que massa vai mano tá bom só isso que ele tá tirando três mil ali vai dar uns dois e quinhentos poder tirar carteira né o total fome e sede tá tranquilo então a gente vai chamar um uber aqui cara aí tá levando nós lá no local de tirar carteira velho vou chamar aqui cadê cadê telefone aqui serviços uber dá um tab vamos ver se tem alguém aí tem que ter não é possível que não tenha um uber que isso jovem não tem uber mano porra não queria de carro já que a gente não tem carteira né velho a gente vai ter que chamar pegar meu carro ali mesmo vou tentar a última vez aqui tem que ir lá para o local tirar carteira um carro sem carteira aí o cara chegou o cara tá vindo aí tomara que ele não dê a facada né mano cobrar mil conto na moral e eu conto não dá não eu não tá esperando ele chegar aí assim que ele chegar aí eu volto a a a na moral vai que se dá um uber vamos correndo parada é logo ali na frente eu vou ficar aqui quase tem dois minutos que eu tô parado ali o cara não vem eu vou deixar esse trouxe lá e não achar ninguém agora tá uns dois quarteirão daqui o local para tirar carteira acho que ela é perto daquele prédio lá aquele prédio gigante vai ter na esquerda né eu vou sair correndo aqui quando chegar lá eu volto e aí e aí ó estamos chegando aqui parece que tem um cara muito revoltado ali com o táxi hein mano se liga se liga se vai quebrando ó o vandalismo aí tio o que é isso jovem o que é isso jovem o que é isso é droguinha o que o senhor ta fazendo aí é vagabundo o que o senhor quer aí nessa vinha da vagabundo isso é de nada não tio vem aqui só tirar a carteira mano vocês tão quebrando o carro no carro ah tá meio doidão aí tá bagunçando aí se eu penso que tá fumando maconha aí vagabundo tá usando droga caralho não fala nada com nada porra porra maconha do diabo maconha tem algum espelho aqui caralho olha lá lá amigo seu lá quebrando o carro lá vocês tão chapados aí senhor e aí o carro dele é o seu o carro é dele e isso é ele ô tio bom bater nele bom bater nele hein não tinha bom bater nele vem aqui se tem homem cá a polícia ta chegando aí mano a polícia ta chegando aí hein olha só vai tio olha só vai tio ai tio sou treinado na UFC não pode não o senhor chamou a polícia o senhor chamou a polícia tenta não caralho tenta não meu irmão pode chamar a polícia chama ai meu irmão chama ai quer vir na porrada vem também acho que é melhor você não vir não é que eu tava com pouca vida né sabe como que é se tivesse com a vida cheia eu ia te matar vai tio vem cá vem cá outro deitou vai te nele vai te nele vem não meu irmão vem pra cima não não vaiete vai deixa vai deixar vai deixá vem pra cima não vai tomar a porrada em vai deixa você tá falando um bom taré vai vai pelo máximo vai别ar vou fazer porque vai te levar do trabalho vaiặt v Detroitlä что olha praiquei vai tomar ban Vamos fazer a introdução aqui que a gente ganha mais Ai ai, isso aqui é muito chato de mostrar pra vocês que eu já mostrei nos vídeos anterior Eu vou cortar e vou mostrar só a prova prática Aqui, 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 ó Sai daqui, eu sou os filhos da puta Esse demônio veio atrás de mim Ai, não dá pra olhar pra trás Eu vou ter que ficar de terceira pessoa Vem cá, seu lixo Caralho, dois caras agora atrás de mim Puta que pariu Cada um, velho Cansou de apanhar não, rapaz Pensei que ele já tinha te dado uma porrada, porra Cansa de apanhar Caralho, dois contra um é foda, hein, mano Tô quase roubando um táxi dele Acho que eu vou dar uma porrada na cara dele, vou tentar Ah, te peguei, te peguei, te peguei Pega eu aí, seu trouxo, já tomou ali uma porrada já, acho que eu trouxo Vem cá, filho da puta, vem cá, não quer apanhar? Não quer apanhar, seu vagabundo? Já tomou uma porrada, lixo Lixo, lixo Errou Eu não vou errar, não Ui, tô na morte Aquele lá chegou, aquele já tomou, já caiu de novo Nossa, eu tô na morte aqui, velho Vou ter que correr pra polícia, mano Onde que tá a polícia aqui, velho? Vamos embora, vamos embora Os caras vão vir correndo, mas deixa ele vir Podia entrar no hospital ali, mas acho que isso é um pouco anti-RP Entrar e encher a vida, tá ligado? A gente tá em ação ainda, então deixa quieto Vamos continuar correndo aqui, filho Ó, o trouxão lá voltou Ah, quebreu o cara na porrada, velho Agora eu posso entrar no hospital O cara desistiu E aí, mano, tranquilo? Ó, vocês podiam me ajudar aí, mano Vocês dois aí, hein, velho Beleza, não quer falar nada, tranquilo Ó, os caras ali não querem falar não Olha o Samu Rufo, achei que era o cara, mano Vai entrar aqui, vai entrar aqui O Samu louco aí, filho Vamos recuperar a nossa vida Aqui não tem nenhum moleque Vocês viram que os caras que vieram acima de mim, não fiz nada Opa, boa, bom dia, Samu O cara sumiu, mano, cadê ele? Bom dia, Samu Que isso? Desculpa aí, Tonho Calma aí, desculpa aí O cara denunciou você aqui, mano Que você fez anti-RP, matou ele sem falar nada, mano Não, não, tem sim, tem tudo gravado aqui Os dois estavam quebrando o carro, cheguei lá perto Falei, pô, vocês estão quebrando o carro aí? Ó, calma, 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 calma Deixa o cara falar aqui, calma Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tavam os dois ali quebrando o táxi ali, né? Eu perguntei o que está acontecendo e tal Aí esse cara do chão aí achou ruim e queria vir pra cima de mim Aí eu falei, pô, o Luto UFC Não, acaba, você terminou? Você deixou eu terminar de falar? Você deixou eu falar ainda? Pode falar? Posso falar ou não? Tem gravado aqui, não tem história, não O rapaz ali, eu falei, o Luto UFC não vem pra cima de mim, não Aí ele chamou o amigo dele pra querer me bater Vocês dois vieram pra cima de mim e eu tive que te dar um soco, filho Eu tive que te dar um soco e você veio pra cima de mim, cara É, meu, isso é liberado ou PM? Liberado, Samu, obrigado, bom serviço Eu tenho gravado aqui, se quiser eu posso mandar aí o que os dois fizeram Não, posso falar, seu policial É que ele tava chegando e ele veio meio bobo, sabe? Aí eu disse, pô, tu fumou uma maconha, seu maconha, não sei o que Tá, tudo bem? Aí ele começou a me enxer de nove, disse, então foi pra cima Ele pegou e me matou, eu tava com pouca vida Ué, você mesmo acabou de admitir, cara Deixa eu te falar um bagulho Ele falou pra você que ele lutava UFC? Ah Falei, falei pra ele o que Então, depois que ele começou Não, 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 nada disso, nada disso Eu falei antes, tem gravado aqui Você só disse, veio pra cima, então se tá a massa, não sei o que Você chamou você e seu amigo pra vir em cima de mim Você, você chamou Ficou vocês dois contra mim, cara Mano, eu tenho gravado aqui também a massa Ah, então vamos lá, então vai via lá Bom, é o seguinte galera, manda quem tiver prova Quem tiver prova, manda na denúncia lá Se vocês quiserem deixar por isso mesmo, vocês fazem a paz aí Vocês veem o que vocês fazem aí Eu só vou analisar o alimento com o pedido de denúncia lá no Discord, tá? Tá bom, vamos fazer as pazes aqui, ó, toca aqui Vamos fazer as pazes Ah, eu não tô errado, vamos lá Eu tô tudo gravado, fica tranquilo Tá? Não, primeiramente Você sabe que você tá errado, porque primeiramente eu nem conheço o cara ali Você nem perguntou se eu conhecia ele Ele só tava... Não, senhores, vocês não querem sair no meio da boi não É que é meio perigoso ficar aí, sabe? Vocês não querem ficar na calçada ali na frente, não? Ah, meu, eu acabei Tá bom, eu vou fazer as pazes, entendeu? Acabou Porque, tá louco, eu tava... Eu tinha acabado e tinha acabei ele também Ele tá... Beleza, beleza Você, você tá liberado, tá? Você tá liberado, pode seguir, mano Agora eu resolvi com os dois aqui Quem caiu aqui no chão foi ele Sim, sim Eu também tinha caído, mas... Comigo eu também... Comigo eu fiz a paz com ele Os dois vieram atrás de mim, correndo atrás de mim, querendo bater Beleza, beleza É só falar com ele Vamos fazer as pazes ou não? Eu já pedi, velho, pra você se afastar um pouco Não aconteceu pra mim não, meu irmão, não fiz nada não Só quero fazer as pazes com ele aqui Ó, o... 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 o 249 e o 1818 Se tiver algum print, alguma gravação, manda das denúncias, por favor Sim, sim, sim Eu tenho a gravação dos dois indo atrás de mim Querendo me bater Beleza, beleza Beleza, beleza Tá bom? Sei lá, falei pra vocês aí Beleza, manda sim, manda sim, falou Ó, amigo, vamos fazer as pazes, não acha melhor? Ah, sua amiga tá falando que eu tô errado? Tá bom? Vê lá então, porra O que que aconteceu aqui, rapaziada? Pode ser que todo mundo no meio da rua No amigo, tudo bem Nós tava fazendo o RP correto Eu fiz o RP correto Ué, eu também fiz, ó Você falou que vinha pra cima de mim Eu tenho um soco, ó Sim Não, nós tava... não Tipo, eu disse que tu tava doidão Isso eu tava fazendo o RP De boa Sim Mas aí eu queria aceitar a conta Exatamente Aí veio os dois atrás de mim Veio os dois atrás de mim Eu fui Não, não vai... tá bom Eu fui pra ele Eu queria me cobrar Aí tu correu Aí o outro disse Não sei quem me ajuda aqui Aí eu não sabia o que tava acontecendo Eu não sabia Eu achei que tava de pena a pena Uma coisa Aí veio os dois correndo atrás de mim, filho Vocês dois correndo atrás de mim O que você quer que eu faça? Mas não sabia que eu queria te matar? Tá Ué, então Eu dei Tá querendo bater você aí de dois Eu quebro você aí, rapaz Pegar o cara aqui em dois Veio os dois atrás de mim Se querendo que eu fizesse o quê, velho Tá bom fazer as fases então, beleza? É, comida tranquilo, cara O negócio é seu amiguinho, ela tá achando que tá certo Ó, viu? Ó, se quiser mais de dia eu tenho ajuda lá Por causa dele Não, eu tô tranquilo aqui Vou prosseguir com o roleplay aqui Só não me denuncia, beleza? Não, eu não sei não Não, eu não tô vendo Não, é o que eu tô falando Eu não tô errado não, cara Eu tô certo, cara Eu tô certo, cara A minha ameaçou dele Eu tô com os RP correto Eu também fiz o RP correto E ele que veio aí mais pra cima do RP E aí veio os dois correndo atrás de mim Eu peguei um que tava sozinho e matei no soco Deu uma porrada O cara achou ruim Eu tentei deixar meu cabelo assim ó E me diz uma coisa Igual esse seu Aí caiu meu cabelo Posso falar? Tá, mas eu cheguei até matar, cheguei até fazer alguma coisa? Não, é o outro lá que não tá gostando Então... Então ele que te bateu eu não tenho culpa Então eu não fiz nada? Não, mas eu tô falando que você tava junto, caralho Ah, eu tava junto, mas eu não te agredi Então se eu não te agredi Então não é nada? Sim, você não agrediu porque eu consegui agitar, né porra? Se eu te bater Se eu te bater Se eu te bater Não, se eu te batesse Aí se ia mudar a conversa Não, mas você... Aquela hora você veio pra cima, você tá ligado? Ah, eu fui pro sempre Eu tô vendo o... Não sei se você consegue consertar aquilo ali não, cara Aquele negócio tá lá É, não só mecânico? Não, só mecânico Beleza, então mano Valeu aí Tranquilo Vamos fazer as fases, tranquilo? Tranquilo, tranquilo Tranquilo Só o outro lá, não fala nada Se não eu vou ter que postar, velho Não, eu converso com ele porque... Eu vou tá tudo suave já Outro cabelo verde Abraço aí Abraço Cabelo verde Fala aí Você, cara Pega aquele ali de presente pra você, cara Não quero amanhã aquilo ali, não Tá louco O negócio nem funciona, cara Funciona sim, cara Só que tem que tomar cuidado com o radiador Ô, louco Ih, rapaz Só tomar cuidado com o radiador ali Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Viu? Hummm Interessante É só o radiador ali Baixa ali A mangueirinha que escapou Pode crer Mas pode pegar pra você isso aí Ah, mas é a chave, mano Não tem a chave Mas eu nem tenho carteira ainda, mano Eu tenho que tirar a carteira Eu nem tenho chave Isso aí é... É de uns corre Se é que você me entende É de uns corre É de uns corre aí Doido aí Parece que a polícia tá aí, Fico O que é que é que é um negócio de corre, é? Eu te conheço de algum lugar, rapaz Você não me é estranho Eu não sei de nada, tio Não sei nem quem é quem Eu ia carregar meus de furto lá que eu ganho mais Voltando aqui, rapaziada Fui lá, saí Deu uma editada lá no vídeo E mostrei pra Admin lá, cara Ele viu lá Viu que não tinha nada de anti-RP E até elogiou o RP que eu fiz ali Então... Vai tirar qualquer dúvida que vocês tinham aí, beleza? Mas no final desse vídeo aqui Eu vou tá deixando aí de somzinha Que eu fiz lá pro... Que eu mandei pra Admin, beleza? Então espero que tenham gostado Deixa o like Foi engraçado ali a partezinha, né? Mas o próximo vídeo Eu vou tá gravando aí Tirando a carteira, beleza? Então espero que tenham gostado Deixa o like Valeu Falou Fui O resto, tio Isso aí, droguinha O que o senhor tá fazendo aí, é vagabundo O que o senhor quer aí Nessa vida, é vagabundo Isso aí de nada não, tio Isso aí é droguinha Vocês tão quebrando o carro Tá meio doidão aí Tá bagunçando aí Só penso que tá fumando maconha aí, vagabundo Tá usando droga, caralho Falando nada com nada, porra Porra, maconha do diabo Maconha do diabo Você é teu cabelo É de maconha, vagabundo Tem algum espelho aqui, caralho Vai lá, 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 lá Amigo seu lá, quebrando o carro lá Vocês tão chapado aí Isso aí o carro é dele, é o seu Carro é dele Deixa ele Que coisa aí, seus lixo Ô tio, bom bater nele Bom bater nele Bom bater nele Bom bater nele A polícia tá chegando aí A polícia tá chegando aí Ai tio, só treinando no UFC Não ia tentar não Não ia tentar não Eu só chamar a polícia Tenta não, caralho Tenta não, meu irmão Tenta não, meu irmão Chama a polícia, pode chamar a polícia Chama 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 aí, quer vir vir na porrada Vem também Acho que é melhor você não vir não e aqui ó olha aqui eu sou o filho da puta e aí não dá para olhar para trás atrás eu vou ter que ficar com terceira pessoa vem cá seu lixo velho lixo caralho é dois caras agora atrás de mim mano puta que pariu cada um velho acho que eu vou dar uma porrada na cara dele vou tentar ai te peguei te peguei te peguei já tomou uma porrada vem cá filho da puta vem cá não quer apanhar seu vagabundo já tomou uma porrada lixo vai atrás dele lixo lixo e aí eu não tô errando Uiii estão na morte aquele chegou que ele já tomou já caiu de novo Nossa, eu tô na morte aqui, velho